Olá, esse é o capítulo do dia e se você gosta da novela Caminho das Índias, se inscreva no canal, ative o sininho porque assim você irá receber todos os vídeos sobre a novela e ficará por dentro de tudo e clica no joinha porque ele é super importante, vamos ao vídeo. A mãe da Shivânia liga para ela. A Shivânia fica nervosa. O Barroã diz, o que aconteceu, Shivânia? E a Shivânia diz, a mamãe não quis me explicar, mas aconteceu uma confusão. Alguém da família já sabe que o filho da mãe é seu e o Barroã fica nervoso. E a Shivânia diz, e agora? O que você vai fazer? Barroã diz, mas a mãe está bem? Aconteceu algo com ela? Shivânia diz, não, ainda não. Mas mamãe acha que vai acontecer. O que você vai fazer, Barroã? Barroã diz, arebaba, Shivânia. Se eu não sei o que aconteceu, o que você quer que eu faça? Barroã fica muito abalado e fica pensando na maia. Muito aflito enquanto isso. Na casa da Donana todos estão vendo a reportagem sobre o Raul Cadore. E acho muito estranho o seu Beto ser exatamente igual ao Raul Cadore. E a Donana diz que deve ser coincidência, porque há muitas pessoas parecidas. E o Indra fica com a pulga atrás da orelha e diz, eles não são parecidos, são exatamente iguais. Indra decide pesquisar mais sobre a vida do Raul Cadore na internet. Enquanto isso, a Ivone está conversando com o Maik e diz, o que é apavorante? É que esse tempo todo o Gopal estava rondando, fechando o cerco e eu não percebi. E o Maik diz, ele sabe que eu estou aqui e a Ivone diz, acho que não, senão ele teria falado de você. Eu preciso de dinheiro e de documentos para sair do país. E o Maik diz, claro. E a Ivone diz, bom, os documentos eu tenho os contatos, mas eu não posso procurar as pessoas, porque com certeza ele está me seguindo. E o Maik diz, se você acha isso, não deveria ter vindo até aqui. E a Ivone diz, você não atendia os meus telefonemas, Maik. O que eu podia fazer, hein? E o Maik diz, tá bom. Volta para o hotel, fique lá e não me procure, não podemos arriscar nada. E a Ivone entrega o endereço da pessoa que faz os documentos falsos para ela, para o Maik. E diz, eu não entendo como eles conseguiram chegar até aqui. Será que o Raul tinha um dinheiro escondido em outra conta e eu não sabia? E o Maik dá a risada e diz, é, às vezes, você menospreza a capacidade dos outros, Ivone, como você fez com a Melissa. E a Ivone diz, não entendi. O Maik diz, você achou que tinha ela nas mãos, porque a seduziu como mãe. Mas você mesma disse que a maternidade não era o forte dela. E a Ivone diz, Maik? E o Maik diz, é isso mesmo, basta ver como ela lida com o filho. A Melissa é forte como mulher, aí ela é perigosa. E foi justamente esse aspecto que você ignorou, indo para a festa com as joias que o Ramiro deu para você. Ivone diz, pode até ser, enquanto isso, o castanho está explicando para o Marcelo, que os psicopatas, eles menosprezam a capacidade dos outros para se sentir superiores. E é aí que eles erram. Enquanto Ivone e Maik continuam conversando, e Ivone diz, como eu ia adivinhar que a Melissa ia descobrir que os brincos eram presentes do Ramiro. Mas agora, eu preciso ir. E o Maik diz, não se preocupe, que eu entro em contato com você. Assim que a Ivone sai, o Maik rasga aquele papelzinho com o endereço da pessoa que faz os documentos para a Ivone. Enquanto a Ivone está apavorada, andando nas ruas, pensando que está sendo seguida. Enquanto isso, o Maik compra duas passagens para a Miami. E a Kiara está conversando com a Ilana e diz que ficarão seis meses em Miami, seis meses no Brasil. A Ilana diz, esse Eric deve ser muito rico. Nisso, o Zeca chega e diz que a vizinha foi reclamar com a síndica só porque ele estava atacando ovos nas pessoas que estavam passando e caiu na sacada dela. E a Ilana acha um absurdo, liga para o César. E o César diz que para animar o Zeca, coitadinho, eles vão dar um carro para ele. Enquanto a Norminha passa pelo seu Abel, ignora o Abel. E o Abel começa a estranhar o comportamento da Norminha. Enquanto a Sueli, o Indra e a irmãzinha do Indra ficam observando. Na Cadore, Gopal está servindo um cafezinho para a Val. E nisso a Val e o Eliseu estão comentando sobre o que fizeram com o túmulo do Raul. E a Val garante que o Ramiro não vai deixar assim. Que já chamou até a polícia e logo vão descobrir quem fez aquilo. Gopal fica nervoso assim que vê o policial chegar. Diz para a Val que está com dor de ouvidos e pede para sair mais cedo enquanto o policial. Diz para o Ramiro, para o Murilo e para o Dario que não descobriu nada sobre quem roubou o caixão do Raul. Mas que já tem uma pista de onde esse Eric está hospedado. Enquanto no hotel o Eric fecha a conta, vai até o centro estético e diz para a Chiara que eles irão embarcar naquele mesmo dia para Miami. E na casa do Raul, o Raul está nervoso. Gopal chega e o Raul diz que já saiu a foto dele mais de duas vezes na televisão. E o Gopal chega com as passagens para a Índia e diz que irão embarcar no dia seguinte, na primeira hora. E o Raul diz que precisa ver o Cadore pela última vez e que ficará escondido em frente à casa durante a noite para ver se vê o Cadore passando ali em frente da casa menos de longe. Porque ele sentiu muita falta do Cadore. E o Gopal diz que pode ser perigoso enquanto isso. A Sônia tenta convencer a Deva a não ir para o Brasil atrás do Hades. E a Deva diz que vai de qualquer jeito. Enquanto Namit consegue o endereço da Deise e o comparsa dele diz que foi no prédio onde a Deise mora. E que dizem que há sempre um guru lá. Que com certeza é o Hades. E Namit pensa em se fantasiar de guru para tentar tirar dinheiro das pessoas. E a Deise vai falar com o Hades e diz que o Abel ficou todo interessado nela e que a Norminha chegou e foi aquela confusão. Enquanto na casa de Opachi Camila vai servir o chai para a Laxmi. E o Chacha quase derruba tudo. E o Ravi ajuda a Camila. E a Laxmi diz que você não aprendeu nada o tempo que ficou com a sua mãe, não é Camila? Nisso o Raji chega e a Súria fica o tempo todo olhando para a Maia e para o Nehaji. O Raji diz que precisa falar a sós com a Maia. E nisso a Súria diz. Ah, Dadi, é verdade que a senhora chamou um tuk-tuk para sair sozinha à noite? E a Laxmi diz o que você tem a ver com isso? Tem a língua maior que a boca? Ei, Súria. E a Indira pergunta onde a Laxmi vai? E a Laxmi diz que não deve satisfações a ninguém porque ela é a mais velha. E quer aprender a cuidar dos filhos que estão desvirtuados. E o Chacha pergunta onde a Laxmi vai? E a Laxmi diz você não é meu marido e sim o meu cunhado. E a Indira diz é uma naja e o Chacha diz é uma naja misturada com búfalo. Isso que ela é. Enquanto isso, a Indira corre contar para o Opachi que a Laxmi está querendo sair sozinha à noite. E é bom o Opachi seguir ela porque pode ser perigoso. Enquanto Shankar está nervoso e a Pudya pergunta se ele não vai na reunião que terá à noite. E o Shankar diz que não, que está esperando alguém importante. Nisso o filho da Pudya avisa que é a Laxmi que mandou um recado para o Shankar. Pudya diz que a Laxmi toma conta do Shankar e ele nem percebe. E a Koshi liga para a mãe da Chivania marcando um encontro com ela. E diz que a mãe da Chivania é a única salvação da Maia. Porque se a Súria contar, basta a mãe da Chivania negar isso e a Súria sai por mentirosa. Enquanto na casa do Raul, ele se prepara todo para ficar em frente à casa do Ramiro para tentar ver o Kadore. E o Gopal diz para ele tomar cuidado. Enquanto a comparsa do Beca diz para o Beca que aquele é o dia perfeito para pegarem o Ramiro Kadore. Porque ele sempre corre na quarta-feira. E o Beca diz que está combinado que ele ficará num canto escuro no carro. E basta ela fazer o sinal quando vê o Ramiro Kadore. E aí eles pegam o Ramiro. Enquanto isso, na pastelaria da Dona Ana, Winda chega e conta para a Suellen e para a Dona Ana que tem certeza que o Beto que cata papel é a mesma pessoa, que é o Raul Kadore. E a Suellen diz para ele parar de falar besteira porque ela tem medo de fantasma. E o Winda diz que ele não é um fantasma. E sim, é simplesmente o Raul Kadore. Porque o Beto sumiu que ele foi no hotel onde o Beto estava. e disseram que ele fechou a conta e foi embora. Nisso, a Ida e o Dario chegam. E a Suellen diz para a Ida que ali na rua tem um homem que é exatamente igual o Raul Kadore, que não é parecido, que é igual. Enquanto na casa da Duda, Chiara está se despedindo da Duda, do Tony. O Lucas chega e a Chiara diz para o Lucas cuidar da Duda e do Tony. Que em seis meses ela volta. E o Lucas diz para a Chiara se cuidar de qualquer coisa, basta ela ligar que eles vão ajudá-la. Chiara está super animada. Enquanto isso, a Nanda está arrasada. Tony se aproxima e pergunta como a Nanda está. Nanda diz que não sabe o que fazer. Que toda a família dela descobriu o que ela fez. E ninguém entende como ela fez aquilo e nem ela entende. Porque ela destruiu a vida dela. Nanda chora. Enquanto isso, o Duda acompanha a Chiara até a garagem para encontrar o Mike. Duda diz para o Mike cuidar da Chiara. Eles entram no carro e vão para o aeroporto. Enquanto isso, a Ivone liga no hotel do Mike porque o celular ele não atende. E a moça da recepção diz que ele fechou a conta e foi embora. E a Ivone, furiosa, quebra tudo no quarto do hotel. Enquanto isso, a comparsa do Beca está ali em frente à casa do Ramiro. E o Beca está no carro. E o Tarso está lá na janela espiando tudo. Ela vai falar com o Beca e diz que daqui a pouco ele vem correr. Eu vou ficar me alongando aqui na frente. E faço o sinal. Beca fica com o carro ali no escurinho. E o Tarso está de olho. Ramiro vai para sair para dar a corridinha dele. E o Tarso segura. O Ramiro diz, não pai, eles vão te pegar. Não pai. E o Ramiro diz, Melissa, por favor, dê jeito nisso. E o Tarso diz, não vai pai, não vai. E fica agarrado nas pernas do Ramiro. E o Ramiro diz, tá bom. E a Melissa diz, fica aqui até o Tarso se acalmar. E o Tarso fica lá grudado no Ramiro. Não deixa ele sair de dentro de casa. E do lado de fora da casa, o Raul estava ali escondidinho. Para ver o Cadore de longe. E ele sai assim. Como se estivesse saindo da casa ali do Ramiro. E a moça, amiga do Beca, pensa que é o Ramiro que está saindo para correr. E ela faz o sinal para o Beca. E o Beca e os comparsas dele pegam o Raul pensando que é o Ramiro que adora. E assim que o Ramiro sai, ele fica olhando para aquelas pessoas, colocando uma pessoa dentro do carro à força. E a moça, assim que vê o Ramiro, grita, pegaram o cara errado. Só que já é tarde demais do Beca. E seus comparsas já pegaram o Raul por engano e levaram para o esconderijo. E o Ramiro diz, o que está acontecendo aqui? E a moça, comparsa do Beca, fica super nervosa. E esse foi o capítulo do dia. Muita coisa acontecendo. Escreva nos comentários qual o seu personagem favorito. Muito obrigada e fiquem com Deus. Obrigada e fiquem com Deus.